oi meninas e oi meninos tudo bem com vocês hoje eu vou fazer o desafio dos gibis que eu mesmo inventei e esse desafio serve para você descobrir se você conhece mesmo os gibis que você tem eu vou dar um exemplo alguém separa alguns gibis e aí por exemplo esse aqui o nome dele é o menino do boné amarelinho e não vale a pessoa falar pronome então por exemplo eu vou me dar os meus olhos com essa máscara e aí alguém fala é menino e eu tenho que lembrar o nome do gibi daí eu falo o menino do boné amarelinho e tem que tentar lembrar então não precisa saber se é da magali se é cebolinha do cascão do pateta não precisa saber de quem é então vamos começar esse aqui não vale né é e antes da minha mãe vai mostrar para vocês na câmera qual é e não vale para o nome pode ir já artigo que não vale é artigo é artigo surpresas uma páscoa cheia de surpresas humm é não o natal cheio de surpresas não fala outra palavra gente vale só falar duas palavras do nome só páscoa surpresas na páscoa mas não pode né vamos próximo é mas só pode falar duas palavras no máximo e se você não souber pode colocar um mundo e mundo fim do mundo não não ai só tem três chances eu já falei sim do mundo o maior sanção do mundo não última chance mundo fala outra palavra planos não não é desse mesmo não é ah o mundo dos planos infláveis o mundo do planos infláveis infláveis não tá errado como se fala no mundo dos planos infalíveis é infalíveis não sei bem acertou mágica 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 é mágica gente me pegou em mágica fala uma outra palavra esse esse outra palavra se eu falar outra palavra você já vai saber o que é fala outra palavra desse jubi a flor mágica a flor mágica não vale mundo o fim do mundo acertou casa 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 é é novos moradores em casa na casa é não casa e você vai falar cada um na sua casa novos não moradores novos na casa minha minha casa minha casa tem moradores não já era tem um dudu na minha casa ai é esqueci desse próximo próximo outro outro é não sei ter sua palavra não sei próxima palavra festa nossa nossa senhora eu não lembro como não sei eu só sei como é imagem são dois bichinhos estranhos é da magali se eu não me engano e tem uma galinha não sei se eu não me engano é alguma coisa eu não sei o nome de outro mundo na minha festa sei lá uma festa de outro mundo próximo namorando namorando na 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 namorando namorando nas namorando se vamos e no uir esse quase ai min Não, fala para a sua palavra. Os. Os novos moradores na minha casa. Não tem na minha casa, só os novos moradores. Está errando todas, não presta atenção, está vendo? Namorado. Namorado? Não, não é namorado, não tem nenhuma palavra de namorado. Fora. Ah, como deram para o namorado. Muito bem. Assombrado? Acampamento assombrado? Muito bem. Nuvem? Uma nuvem só para mim. Carinhas? Carinha, o plano das carinhas felizes. É? É. Próximo. Amor. Então é o amor. Puro. Qual? Encantada. Árvore encantada. Muito bem. Acabou. Gente, eu gostei muito desse desafio e eu mesma que inventei. Esse dia eu já estava organizando os meus gibis e eu pensei, bom, acho que eu quero inventar um desafio de gibis. E aí eu pensei, pensei e descobri esse desafio bem legal, né? E eu estou desafiando todos vocês para fazer esse desafio. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal. E coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau.